Música A Força Sindical do Paraná realizou no dia 19 de março uma plenária com várias lideranças sindicais na cidade de Londrina. Durante o encontro, os sindicalistas discutiram as ações contra os efeitos da crise mundial. De acordo com o presidente da Força Sindical e deputado federal Paulo Pereira da Silva, é necessário fazer ações detalhadas, ou seja, diferenciado por categorias. Nós imaginamos que a crise em cada setor que ela está atingindo, ela vai ser uma crise que não é uma crise demorada, é uma crise de certa maneira passageira por aquele setor. Então, por exemplo, passou no setor automobilístico, nós fomos em cima do governo, conseguimos a redução do IPI, num primeiro momento o governo não deu garantia de emprego, mas vai dar nesse segundo momento. Então, portanto, nós vamos resolver o problema do setor automobilístico, que já está, de certa maneira, razoavelmente ser solucionado. Estava também na construção civil, o desemprego no setor da construção civil era pesado. Fomos em cima do governo, conseguimos linha de crédito, que aí era mais crédito e investimento. O governo, então, já está investindo e vai investir mais, vai fazer um milhão de moradias. Isso já resolveu o problema da construção civil, já não tem mais tanto desemprego na construção civil e vai recuperar muito mais. Já o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Londrina, Sebastião Raimundo da Silva, fez uma análise sobre o atual mercado de trabalho do município. Aqui em Londrina, a crise não foi tão grande assim. Nós tivemos aqui no mês de janeiro algumas demissões, mas só no mês de janeiro. Tivemos aí, de acordo com o Cine, já tivemos o superávit de contratação de mão de obra. Então, a crise aqui na nossa região, ela já, eu posso dizer para você que ela já está indo embora. Ela passou bem de raspão, não tivemos muito. Estamos tendo dificuldade, claro que estamos, porque quando você vai na hora de negociar, a situação se torna uma situação delicada. Porque às vezes a crise está lá nos Estados Unidos ou na Europa e os empresários acabam usufruindo desse tipo de coisa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri